A Prefeitura fechou uma parceria inovadora com o Hospital Albert Einstein. Agora, os serviços de saúde de Itapevi serão avaliados e o Einstein vai propor soluções para deixar o atendimento de população mais rápido e eficiente. Olha, para nós do Hospital Albert Einstein, uma parceria onde a gente possa contribuir para a melhor gestão de saúde num município vizinho ao nosso, em que a gente tem possibilidades de crescer parcerias, é importante demais. Os trabalhos vão durar cinco meses, mas as melhorias serão sentidas por muito mais tempo. Uma entrega de saúde melhor, principalmente nas questões que miram a melhoria da eficiência e a redução do desperdício, fazendo com que o recurso investido em saúde chegue, de fato, à melhoria da saúde da população de Itapevi.